Alguns dias acompanhamos o estudante João Gabriel, de 17 anos, quando ele se inscreveu no SISU. Agora estamos de novo ao seu lado para registrar mais um momento importante na sua vida de estudante. Ele acaba de ser aprovado no SISU e vai fazer direito na Universidade Federal da Bahia. Eu estou muito feliz, é a melhor sensação do mundo. Acho que finalmente eu posso realizar o meu sonho. E qual é esse sonho? Poder fazer um curso superior numa área que eu gosto. E tem novidade a partir dessa edição. Os candidatos que foram selecionados em chamada regular não poderão mais participar da lista de espera. A mudança tem como objetivo reduzir o número de vagas ociosas ofertadas pelas instituições públicas que participam do SISU. Por isso, é preciso que os interessados escolham com muita atenção as opções de curso desejadas. As matrículas vão ocorrer de 30 de janeiro a 4 de fevereiro. O novo período para que os candidatos que desejam participar da lista de espera é de 0h de 29 de janeiro às 23h59 do dia 5 de fevereiro. Os candidatos são selecionados do Sistema de Seleção Unificada de acordo com a nota do Enem em 2018, do número de vagas em cada curso por modalidade e concorrência. Quem for selecionado deve verificar junto à universidade qual o local, o horário e os documentos necessários para a matrícula. Nesse primeiro semestre serão oferecidas 235.461 vagas em 129 instituições de todo o país. Quero descobrir coisas novas.